Não! Não! Ah, não! Ah! Ah... 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 Mas o quê? Não... Que porra é essa? Esse é um dos caras da equipe de busca. Baker. Alguém tentou bloquear a saída. Boa entrada. Alô? Merda. Mas quem era? Mas quem era? Mas quem era? O que foi isso? Merda. Tenho que conseguir sair daqui. Merda. 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 Que porra é essa? Caralho! Merda, tô preso aqui. Talvez não. Cacete, que merda é aquela? Ah, não tô escutando ela. Ah, só pode ser brincadeira. Não. Não! Tá legal. Que porra tá rolando aqui? E agora, onde é que eu tô? Onde você tava quando eu precisei de você? Talvez esse seja o lugar certo Lele, espero que esteja aqui No que eu fui me meter? E Get me Sebastiao Não se preocupe Sebastiao, é só uma cidadezinha pacata É, pacata demais Precisa comer, pele, osso, como? Precisa comer Oi Ei Ah, meu Deus Ah, cara Ah, cara Não, não. 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 Não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado.